Hoje eu vou ensinar você a fazer a minha receita do melhor cuscuz do mundo. Do melhor cuscuz do mundo, nós vamos usar duas xícaras de massa de cuscuz. E aí o segredo não é apenas colocar água e sal. Lógico que eu vou colocar aqui tipo um bocadinho de sal, uma pitadinha de sal. Mas eu vou colocar outros temperos pra diversificar esse cuscuz. Aqui eu vou colocar orégano. Esse aqui é um temperozinho chamado shuri shuri, que ele é muito bom. Ah, o safrão faz super bem a saúde, é anti-inflamatório. Aqui também tem curry. Precisa colocar tudo isso? Claro que não. Você vai colocar o que tem na sua casa. E olha, o segredo principal também tá aqui. Colocar uns fios de azeite no seu cuscuz antes de molhar, pra ele ficar com um sabor diferenciado. Agora tá aqui já o cuscuz com a massa, né? Eu vou colocando um pouco de água e mexendo aos pouquinhos, pra ele dar, né, o ponto certinho. Depois que ele ficar um pouquinho molhado, eu deixo ele descansando de 5 a 10 minutos. Aqui já tá a massa de cuscuz descansada durante 10 minutos. Você vai ver que ela vai ficar com esse jeitinho aqui. Pode ficar um pouco mais molhada, mas eu gosto dela assim um pouquinho mais sequinha. E agora nós vamos montar o melhor cuscuz do mundo. Então aqui eu já acendi o fogo e agora eu vou começar aqui, ó, montar o meu melhor cuscuz do mundo. Então como é que ele funciona? É por camadas. Vou colocar uma camada de cuscuz e agora eu vou aqui, ó, colocar um pouco de cebola. A cebola eu gosto de botar aqui no meio, junto com o pimentão. Agora nós vamos pra segunda camada de cuscuz. E essa dica é bem legal. Eu gosto de colocar o tomate na parte de cima, porque na hora de cozinhar, o tomate vai soltar o seu liquidozinho, que vai hidratar e vai dar um sabor especial pro cuscuz. O queijo, eu gosto de colocar ele também na parte de cima, mas você pode colocar também ele entre as camadas. Agora, uma dica que eu dou é não procurar colocar o queijo muito coxado na parte do ferro da panela, porque senão pra lavar depois, você vai acabar gastando muita água. E uma dica que eu dou pra deixar o seu cuscuz mais com toque americanizado, é colocar rodelinhas de picos, que nada mais é do que pepino em conserva, no topo do seu cuscuz. E assim está pronto o melhor cuscuz do mundo. Gostou? Curta, comenta e compartilhe!